Música A resolução do dia 24 de novembro de 2011, de 4º de novembro de 2011, Presidente, Vereador Fernando Gonçalves, Membro Francisco de Assis Ducla, MP, Membro Jorge Augusto Pereira, PRB, Membro Joarim Silêncio Zenórico, MPS, O Membro Jorge Augusto Pereira foi substituído pelo Membro Zé de Nova Maceira. Objetivo, apurar irrendáveis moros na área. Assumo, desvio de vendas públicas, recebimento de troquinas, pagamentos indevidos de diários de viagem. Presidente, Francisco de Assis Ducla, é o senhor dos nomes, Jorge Augusto Pereira, na 21ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Inglaterra, da Fala de 3 de novembro de 2011, requerendo nomeação de comissão para a pecagem de crédito, para apuração de possíveis irregularidades que saem no assunto. No dia 4 de novembro de 2011, reuniram-se os filhos da CPI, ocasião em que deliberou-se com o requerimento ao senhor diretor da Algarvia, solicitando a remessa de cobre das portavistas e locais dos integrantes da comissão de estações, dos anos de 2008 a 2011. Informação pouco analisada sobre cada processo reciclatório de Gualberio, que a barragem ocorre em São Sebastião, inclusive valor dos gastos eventuais, e dado a provável de funcionamento da obra, valor gasto da obra realizado entre Vila Formosa e Gênero, situação atual na zona da ética do bairro de Gênero da Serra, foi assim, os pedidos constam com ofício de um dinheiro que não sabe precisar do valor certo, que assim que pegava o dinheiro, imediatamente entregava a referida cotia nas mãos do senhor Vanderlei, que tal conhecimento se deu a ser de dois anos atrás, quando a Ia trabalhava na moda no Saar, que não sabe o motivo dessa entrega de dinheiro, do senhor Geraldo ao senhor Vanderlei, que na época que buscava o dinheiro na sua casa, ele possuía um canhão recente bem 608, por branca, agregado ao Saar. Essa acusação de pagamento de propina pelo senhor Geraldo, em favor dos servidores do Saar, é ainda confirmada pelos depoimentos dos senhores, José Pedro Muniz, folhas 19C, Hélio Martins Bedeiros, folhas 24, com deleite da Silva, folhas 61, o qual os meios de projeitiu de ser o estudante do voto. Geraldo Alcinho Domingos, folhas 37, afirma que, de vez em quando, trabalha por 22 ou 23 dias, e as donas eram feitas com o sexto avaliado 30, repassando em espécie para o senhor Vanderlei, ou Rua de Espécie, com a apresação do senhor Gentil Fazer, era repassado o valor de 400, 500, sem quantia certa. Carlos Domingo Garcia, folhas 38, diz que, no primeiro ano de serviço prestado, correu tudo bem. Já no segundo, começaram a pedir para alterar os valores das notas fiscais, para substituir outras despesas, exceto de alteração das notas, sendo que, na última nota, o serviço prestado foi de 7 mil reais, e a nota emitida foi no valor de 12 mil 300 reais, que o último pagamento que recebeu, referente à nota do valor de 12 mil 300 reais, recebeu com cheque do servidor Woodset. O pagamento de propina por parte do senhor Carlos Domingo Garcia, em favor do servidor do Sarai, é confirmado pelo dependendo servidor Hélio Martins Bedeiros, folhas 25, e pelo próprio Woodset, folhas 55. É Linhas Dutra Gomes, folhas 19A, que não consegue entender o porquê do senhor Gentil, ter comprado um veículo Fiat Uno Vivas, na cor preta, com placa cinza, sem qualquer identificação, não pertencente ao Sarai. Se todos os demais veículos do Sarai, são na cor branca, com placa branca, e nesse vaso, comprovando assim, o osso devido de veículo da entidade, por parte do senhor Gentil. vai reduzir a minha comissão, que fez um relatório muito objetivo, fácil de compreender, e fica aí a apresentação deste relatório, para caminhar para os órgãos competentes para tomar os órgãos competentes, para os órgãos competentes. Mas eu quero crer que essa sensação de impunidade, que esses ladrões, que estavam travestidos dos servidores públicos, estavam nessa sensação de impunidade, ela agora, essas pessoas, vão botar suas barras de bolho, porque a CPI do Sarai já veio, já trouxe o seu relatório, mostrando quem são esses safados, quem são esses corrupos, quem faz parte dessa quadrilha, que se instalou ali no Sarai, e creio que daqui a pouco tempo também, vem aí o relatório do Sarau, que também vai trazer bomba aí para a cidade, vai trazer fatos aí, mas isso só vai causar, justamente pela sensação de impunidade. Então, essas pessoas que participaram aí, da do Sarau também, podem botar sua barra de bolho aí, porque no tempo certo, vocês também, esses servidores travestidos aí, esses bandidos travestidos de servidores, eles podem botar sua barra de bolho, e no momento certo, eles também vão pagar pelo mal que causaram, ao erário municipal. Uma vez que vários fatos graves, que aconteceram ali no Sarai, foram anterior ao seu mandato. Então, ficou aquela dúvida, como nós deixamos claro, tanto eu quanto toda a comissão, a CPI não contente nem a missão. O relatório foi feito, e vai ser encaminhado no Ministério Público, que toma as provências cabelhas. Agora, tem alguns nomes que eu não relatei no meu relatório, de pessoas que foram hospitadas, mas coisas muito pequenas, que já estão também no Ministério Público, então, eu não relatei no relatório. Fazer esse tipo de fiscalização, porque é a primeira CPI que eu participei, nos meus dois mandatos, e estou vendo que o resultado foi positivo, e com certeza, já já nós teremos uma resposta, para dar a nossa leitura, a nossa população, e quando aguarda por isso. A apresentação do relatório final da CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga denúncias de irregularidades no SAAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto em Manhoaçu. Hoje era dia de apresentar esse relatório final, que a CPI abriu, para estar investigando a suposta irregularidade no SAAI. E realmente foi um relatório bastante esclarecedor, todos os vereadores gostaram, inclusive, está no site da Câmara, foi pronunciado ao vivo, quem quiser acessar o site da Câmara, vai estar acompanhando, né? Fernando, um trabalho intenso, em mais de 120 dias, desta CPI, investigando essas denúncias relacionadas ao SAAI, Manhoaçu. Graças a Deus, depois de um longo tempo aí, a CPI, no dia de hoje, encerra os seus trabalhos. Fernando, em relação ao que foi apurado, qual foi a conclusão baseada neste relatório? É, na nossa apresentação do nosso relatório final da CPI hoje, nós apresentamos um relatório mostrando todas aquelas pessoas, servidores, que realmente, durante a investigação, durante a coleta de depoimentos, foram citadas como, estavam participando dos desvios de recursos, usos de materiais, e ali no SAAI. Então, são vários os servidores, são pessoas terceirizadas, e também, fizemos aí, um pré-indiciamento, né? Vamos remeter para o Ministério Público, porque entendemos, por três votos a um, teve o meu voto, o voto do vereador Zé Geraldo, Zé Rolinho, o vereador Chico do Juquinha, nós três entendemos, divergentes da vereadora imaculada, que achava que o prefeito, o ex-prefeito Adjai, e o prefeito afastado, o ex-prefeito Sérgio Breder, e o prefeito afastado Adjai, não participaram, nós entendemos, sim, por três votos a um, que eles participaram, através de uma infração política-administrativa, que foi justamente a omissão. Eles não tomaram providências, apesar de alguns servidores, e apesar do próprio Ministério Público, ter comunicado a eles, que estariam acontecendo desvios na outra. Legenda Adriana Zanotto